Boa noite e bem-vindo ao programa. Que balanço que você faz desse Campeonato Paulista agora mais tranquilo? Boa noite, Dimar, Tatinha, Luciano, Titi aí e os ouvintes, né? Ah, Dimar, o primeiro objetivo da Inter era não cair, né? Conseguimos, né? O segundo era manter a vaga na D, né? Conseguimos também. Com os pés no chão e do jeito que foi, né? Eu sinceramente achei que a gente fosse classificar, né? Depois daqueles seis primeiros jogos, mas não aconteceu, mas o primeiro objetivo nosso e o principal nós conseguimos aí, enfim, né? Dimar, não foi, não foi o desastre que todo mundo pensava fosse acontecer, mas não tá aí, né? Tá, antes das perguntas dos meus companheiros aqui, se você pudesse voltar no tempo, o que que você faria de diferente em relação a tudo que aconteceu nesse Paulistão? Ah, Dimar, uma pergunta um pouco difícil, né? Você lembra uma vez que o Bergantin falou pro Igor, né? Engenheiro de obra pronta, né? Sim. Isso na engenharia a gente costuma falar muito, sabe? Tem muita gente que não participa, não tá lá dentro e pra criticar fica mais complicado, né? E hoje não mudaria nada. Sim. Mudaria nada, porque também acho que não vai adiantar falar isso agora. É assim, com a limitação que nós tivemos, eu me senti realizado. Eu não mudaria, eu acho que do jeito que foi, a montagem ficou pintado, foi muito honesta, foi eu tava junto desde o começo, todos os dias tava no Limeirão com eles, eu eu acompanhei o trabalho do analista que vocês falaram bastante. Pelo amor de Deus. Não, cara, eu não, é, você tem que pôr uma coisa em sua cabeça, se tem algum culpado de alguma coisa, é o Danilo, não são ele. Não, eu que passei pra eles, eu que passei pra eles, a limitação, Edmar. Tudo bem. Pô, mas só tem esses jogadores no planeta, não tem outros? Sim, atacando. Não, não, não é possível. No Amador, cê tem atacantes melhores do que a Inter teve nesse Paulistão, com todo respeito. É, mas o Krigor não joga no Classe A, não joga. Eu tenho o time Amador, se for fazer dois amistosos. Danilo não joga, não joga, o Jônatas não joga no Abílio Pedro. É, complicado falar. Com todo respeito, agora já pode falar, porque eles já foram embora e a Inter não cai mais. Só tô dizendo, em termos de atacantes. Com Edmar, com todo respeito, mas foi o que eles apresentaram dentro de campo. Isso, a gente tá falando o que apresentaram dentro de campo. Mas, Edmar, eu não vou ser advogado do Danilo, nem precisa, porque tem condições de se defender. Mas eu acho que nenhum profissional, porque hoje cê tá numa área profissional do futebol, nenhum vai acusar alguém agora, A ou B, porque acaba, acaba até ficando ruim o clima. Então, é difícil pro Danilo apontar esse ou aquele. Tem na cabeça, cê sabe onde foi o acerto, onde não, mas não vai ficar jogando aqui, principalmente no microfone, quem acertou, quem errou. A questão maior é que toda vez que você apresenta pra quem for formar a equipe, no caso, aeronalista junto com com a comissão técnica, você apresenta um valor financeiro. Cê fala, até onde eu consigo botar gasolina, até onde eu consigo chegar. E dentro daquilo ali, eu acho que o Danilo colocou uma responsabilidade muito grande pro pintado, tanto é que quando ele veio aqui no programa, eu falei isso pra ele. Falei, o Danilo tá botando uma confiança em você enorme e isso deixa a sua responsabilidade duplicada, triplicada, porque quando alguém deposita uma confiança no seu trabalho, você tem que realizar. Então, essa, essa foi a questão. E o Danilo tá puxando toda a responsabilidade pra ele. Eu, eu até entendo e parabenizo. Como a gente fala assim, ó, o treinador vai lá e perdeu o jogo, ele fala, ó, responsabilidade é minha, como tá fazendo o Danilo. Mas não é dele. É lógico que ele não vai acusar ninguém, mas não é. Não, ele tem, ele tem sua, sua participação, como a gente tá falando, que ele tem o êxito também de ter mantido o time na um e também pra série D. Tem ônus e bônus, mas quando ele contrata um profissional, porque ele não é treinador, ele não é na lista de desempenho. Quando ele contrata profissionais pra isso, são esses os responsáveis. Então, quando o Luciano tá dizendo, você tá dizendo, a maioria dos torcedores que acompanharam a Internacional nessa competição, viram que a deficiência maior da Inter foi na frente, foi no ataque. E não é uma questão de opinião, é uma questão de números, é matemático. O ataque da Inter fez dois gols na competição em treze jogos. A Inter chegou até onde chegou, porque eu entendo também que o pintado acabou acertando naquela coisa de reconhecer o limite e recuar o time, fazer duas linhas baixas, pra tentar buscar pontuação. E explica esse negócio do ataque, ter feito dois gols, que aí o Leigo fala, não, mas foram quatro. É que dois não foram marcados por atacantes. Isso. Tá? Um foi pro João Paulo, na... Isso, contra o São Paulo, e o gol foi do Matheus Oliveira de pênalti. Isso. Os atacantes fizeram dois gols. Isso, o Iago Teles contra a Portuguesa e o Jonatas Contra o Minasol. Sabe por que que eu perguntei se você faria algo de diferente? Eu acho que o momento de maior tensão que você passou na Internacional, presidente, e a gente também, foi após o cinco a zero contra o Guarani. O que eu ia lhe perguntar é o seguinte, o fato da gente e de muitas pessoas é dizerem, tem o lado positivo e tem o lado negativo. Lado positivo, o presidente é muito bonzinho, a gente não vê ele falar alto, a gente não vê ele discutir, a gente não vê ele ir pro embate. E após a partida, a gente comunicou aqui e até o Gustavo Biano, que é repórter da IPTV, falou pra mim, eu não estava em Sorocaba, que ele nunca tinha visto você tão nervoso da forma como ele viu você no vestiário da Internacional. Você teria falado alto até quando o pintado tentou intervir, você falou, agora é minha vez de falar. Isso contra o Guarani. Isso, logo após o cinco a zero lá no Walter Ribeiro em Sorocaba e você estava muito bravo e deu uma dura no elenco. Ali você extravasou, estava guardado e e há muito tempo você queria fazer isso, mas esperou o momento certo e você acha que a partir daquele momento você sentiu que, opa, os jogadores acordaram pra vida e no fim salvaram a Inter do rebaixamento. E ali contra o Guarani veja a minha situação, né? Eu vão criar o contexto da semana, né? A equipe inteira foi pra Sorocaba na quarta. Quem ficou aqui apanhando? Danilo. Sozinho. Blindei eles lá, não vocês vão ficar, trabalha lá no CT da Teto Sorocaba. Enfim, a gente tá dando total as condições. Não, você acertou, cem por cento. Cem por cento, tirar o time daqui do do olho do furacão. E mais, eh eu sabia que tirar o jogo do Limeirão ia dar problema pra pra nós mesmo, pra Inter. Sim. Nós propusemos a defesa civil, a engenheira Regina foi super atenciosa conosco, entendeu? A gente tinha a arquibancada preta interditada, a branca ia estar com vinte por cento da capacidade, a cativa com vinte por cento da capacidade e a torcida visitante com vinte por cento da capacidade. Você acompanhou tudo isso. Sim. O estado ficou aberto pra imprensa acompanhar isso. O gramado não tinha mais problema, você se lembra. O gerê da 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 federação veio. A testou que tava tudo em ordem. Olha então você só interdita a preta, você comentou aqui que eu tinha acabado de chegar do Afeganistão, uma coisa assim, achei até engraçado, né? Porque parecia mesmo, né? Que tava tudo arrebentado. Não, mas cara, a gente tava trabalhando demais e a pressão da federação desde a segunda-feira pra mudar esse jogo de Limeira foi enorme. E nós seguramos na segunda, na terça, na quarta conseguimos aprovação. O engenheiro da federação, o senhor do gramado. Isso. Da World Soccer. Conseguimos o engenheiro que já tinha assinado o laudo do Limeirão, tava assinando um novo laudo, um anexo ao laudo, um laudo complementar, engenheiro elétrico assinando no estado, bombeiro, tudo, tudo ok. Então, vocês vão entrar por aqui, defesa civil, tudo ok. Eu tomei a aquela do Baep. O Baep justificou que tava tendo o jogo da Ponte Preta contra o Lemense. Sim. E que na volta da torcida da Ponte Preta ia cruzar a torcida do Guarani. Puxa vida, mas não, não. E fora isso, teve a invasão do vestiário, isso aqui, aqui vocês não oferecem segurança aqui. Aquilo lá foi um golpe muito forte. Quer dizer, cê já tava com a cabeça milhão. É, daí nós tínhamos dois dias pra acertar a logística de jogo em Sorocaba. Como mandante, né, Tatinho? Isso. Você imagina, atrás de bilheteiro, gandula, ambulância. Não, o mandante era internacional. Não, o tem que cuidar de toda essa logística. Manda o menino do financeiro, Miguel, manda a Flávia, manda o caramba, a quatro lá pra, pra Sorocaba. O pessoal da Prefeitura de Sorocaba for profissional com a gente. Não, não houve extorsão, os caras foram demais. E mesmo o São Bento disputando com a Inter, uma vaga de permanência, sendo que o São Bento caiu. Não, os caras foram muito atenciosos com a Inter, eu não posso falar nada, se um dia eu fosse falar mal de alguém do São Bento, eu ia brigar com a pessoa. Perfeito. No secretário de esportes, o presidente do São Bento, vê o que mais cê precisa. Legal. Então, assim, foi demais, foi demais. Foi fora do que a gente esperava, assim, muito além do que a gente esperava. Mudamos pra Sorocaba lá, na sexta-feira eu fui pra Sorocaba, perguntei lá pra, pro Pintado, Moraci, como é que foi? Os treinamentos, nossa, nós estamos. Voando. Feito. Pode esperar que o time tá campeão. Voando, voando. Falei, bom, beleza, faço os treze pontos, vou lá pra Ararapá, tranquilo, né, Tatiana? Tô pesando em classificação. Lógico. Tô tranquilo. É, quando saiu o primeiro gol do Guarani, que o menino passou pelo Djalma ali, né? Fácil. Bruno José. Eu já fiquei um pouco mais triste. No segundo gol ali, passou pelo Léo Duarte, eu até afastei a cadeira já. Mas antes ou erros? Dois zagueiros na mesma bola. Dois zagueiros na mesma bola. Já tava assim. No gol do Bruninho. No terceiro de pênalti, já tava meio entregue, né, Tatiana? É ali, já. Na frente ali, aí a hora que saiu o quarto e o quinto, que acho que foi, né, só faltou pedir pra chutar no gol. Eu ainda fiquei lá no camarote ali, né, que era uma cabine ali, com as pessoas ali. Eu fiquei mais uma meia hora, né? Pra até me, até não fazer alguma coisa ali de, pela emoção. Pela emoção, isso. Arrebentando alguém ali, pronto, né? Aí eu desci lá, olhei pra cara de todo mundo, pô, tinha vários diretores, nós lá, porque o que acontece, nós éramos mandantes, né? Sim. Então, toda a estrutura da Inter, ele tava lá. E tem um momento que você olha pra cara de todo mundo, todo mundo tá esperando você, viu? Ah, chegou a hora do comandante, agir, né? Chegou a hora. É, a hora que eu cheguei ali embaixo, eu olhei pra cara do Evandro, pô, do Henrico, pessoal do financeiro, assim, pessoal segurança da Inter, eu fui lá, falei, pintado, eu falei, o que que aconteceu? Pintado falou pra mim, ó, se você quiser trocar uma ideia com os caras aí, pode ficar à vontade. Falei, beleza, então, agora vamos conversar. Entrei no vestiário, pedi pra eles se reunirem lá, mas não xinguei ninguém, entendeu? Mas você exaltou um pouco, falou o que tinha que falar. Perguntei pra eles o que que tava acontecendo, né? E o respaldo, você falou, e o respaldo que eu dei a semana, eu fiquei sozinho lá, cuidando daquilo, de tudo aqueles problemas que teve no campo, pra tentar fazer o jogo na no Limeirão. Trago vocês pra cá, blindo, quer dizer, só fico eu tomando pedrada e trabalhando que não louco. Aí chego aqui, se toma de cinco, é, era a hora de de falar, opa, gente, eu. O pintado já tinha dado uma dura, né? E até o William Corrêa não não teria gostado, é o que passaram pra gente, não foi, nessa informação não foi do. Ah, eu desci lá uns vinte minutos depois, né? Acho que meia hora depois, né? De uma hora que eu cheguei, né? Os jogadores já estavam ali meio, alguns já tinham até tomado banho, né? Cê tava todo mundo no, em cada, cada armário, né? Aí eu falei pra eles, falei, ó cara, vocês tem que falar pra mim o que tá acontecendo, né? Mas junto com isso, acabei dando um morro num armário, quase quebrei a mão. É, isso aí eu fiquei sabendo. Eu não coloquei na matéria, mas eu até comentei com o Tiago, falei, o presidente deu um soco no armário e machucou a mão. É. Então, baixou o Richard Drago um pouco lá mesmo. Não, foi o que eu falei na segunda-feira, eu falei, se é o Richard Drago, meu Deus do céu. Meu Deus, né, Luciano? Não, porque sabe o que acontece? Quebra a porta, né? Fica à vontade, Luciano, porque acontece o seguinte, a cadeira ali do presidente não é só pra ficar correndo atrás de problema. Chega o momento do comandante também agir, em todas as funções. Você trabalha na área civil, você sabe que você trabalha com peão. Chega uma hora que você tem que cobrar. Chega uma hora que a coisa começa, você perdeu o controle, é a hora de alguém agir. E nesse momento é o presidente. Porque todo mundo ficou com aquela coisa, entre aspas, pô, muito bonzinho Danilo. É isso aí que pegava. Mas chegou a hora de, você fala, ó, sou bonzinho até página dois. Até página dois. É. Vai chegar a hora do, agora, escuta gente, ô, isso aqui é uma instituição, tem que ter respeito, a gente não tá aqui por acaso, muita gente lá atrás perdeu saúde pro time tá nessa situação, pra chegar jogador com três, quatro meses embora e deixar a gente numa situação delicada. É a hora do presidente agir. Eu acho que você acertou. Em cima disso que o Tatinha tá falando, não era a figura do Moraci Santana fazer isso? Agora ele já foi embora e a gente, a gente não poupa não, a gente divide a história que ele tem e nós falamos aqui, Danilo, multicampeão, uma folha de serviços prestados ao Brasil maravilhosa, pô, parceiro barreira. E se você fala da pessoa dele, não precisa. Não tem como. Não tem como. A gente pula essa parte. Só que a gente está analisando o Moraci Santana na Inter. O trabalho dele aqui, né? Ele tinha que ter feito isso, ser o divisor, isso, entre você e o elenco. Ele deveria ser um escudo pra você. Você teria que chegar no elenco? Em último caso, faltou isso do Moraci, ele não dava explicação como quando o time tava mal, ele não participava de coletiva quando o time tomava a goleada, faltou a figura do Moraci Santana, ele ficou muito quietinho. Eu vejo que o Moraci não tem esse perfil também, de chegar lá e dar duro e cobrar. Só clima escuro, passeando pelo Limeirão e nada dele ser como o Henrico Ambrogini que colocava a cara pra bater. O próprio Tiago Gasparino que fez um papelão quando saiu daqui, mas punha a cara pra bater. Sabe, faltou essa figura do gerente de futebol, não executivo de futebol, executivo, presidente, não deu certo. Tomara que pra um do ano que vem, cê mude, não coloque um executivo na Inter, coloque um gerente de futebol e que seja o mais bravo possível. Bonzinho também não adianta no futebol. Pô, o Moraci com o nome que tem, não trouxe um jogador do São Paulo? Como que pode? Ele tem as portas escancaradas no Morumbi, não veio um jogador do São Paulo? Não veio um patrocinador que chegue pra Bombril, tá na Inter? Pô, ó, por caso do Moraci, o nome que ele tem. Não, veio aqui, ganhou o dinheirinho dele em dia, pegou e foi embora. Mas aí, Edmar, eu já vejo que Jair já seria a terceira, quarta função dele, a primeira é gerir. Não fez. Então, essa seria a primeira cobrança, porque o que acontece, Danilo, função de presidente, quando você contrata um gerente, é pra ele administrar, tal, ele é um filtro pra você. Aí chega no treinador e o treinador tem a comissão técnica, você é a última pessoa a chegar e falar assim, ó, agora tá incontrolável. Isso. Essas pessoas que você contratou são o seu filtro. Você teve que pular tudo isso pra fazer a função que o Edmar tá falando, que seria o gerente de chegar lá e cê vê ele cobrando. Cê fala, ó, poxa, eu vejo o Moraci aqui, ó, chama um jogador, chama outro, faz reunião com jogadores, cê vê que tá insatisfeito. Que jogador teria medo? Porque eu tô falando como ei, jogador. Jogador que pega treinador bonzinho, que pega diretor bonzinho. Deita. Deita e enrola. É da filosofia do jogador. Vem, esse é o mundo do jogador. Porque é raro você pegar um jogador instruído. A maioria vem de de família pobre. Vem daquela coisa e sempre se tiver pra levar vantagem vai levar. São todos. Eu tô me colocando no meio. Então, quando precisar de um profissional pra dar dura, porque o Edmar fala várias vezes do Richard Drago, é a hora que faz a diferença. Ele é um, eu acho que tinha tinha momento que ele extrapolava, hoje não dá pra fazer mais. Mas aí que ele tinha o respeito. Eurico Miranda, se a gente for enumerar, são vários. Aquela coisa. Ah, cadê o profissional que era pra fazer isso? Não fez, aí entra o presidente. Dentro de dessa coisa que te desenharam de bonzinho, cê fez esse papel. Cê deu uma de Richard Drago. Isso. Outra coisa, cê imagine, Danilo, o Moraci Santana tá lá, fala assim, ô Krigor, eu quero uma conversa em particular com você. O Krigor vai falar, ô, peraí, o Moraci Santana tá me chamando. É o papel de um cara que faltou pra Inter nesse ano. Agora ele já foi embora, eu sei que cê vai poupá-lo, mas eu sei que você tá concordando com a gente. Não, no microfone não, não vai falar. Você não vai falar, mas cê tá concordando. Nós estamos errados no que nós estamos falando? Não, olha, olha, eu vou falar uma coisa pro seis, pro seis quatro. Vai, inclui o Titia. Graças a Deus, graças a Deus, eu que entrei no vestiário lá contra o Guarani e falei com eles, porque eu vou te falar o que eu tiro dessa, desse capítulo, desse paulistão. Ali eu podia perder todo mundo ou podia ganhar todo mundo. Como em nenhum momento eu xinguei alguém no vestiário, não teve, não, não xinguei. Não, não, eu não falei xinguei, você estava bravo. Durante a semana eu percebi e várias pessoas testemunharam. Todos os jogadores passavam por mim e falavam pra mim, fica tranquilo, que se a gente não ganhar da ferroviária, cê é rebaixado, cê não vai ser nunca. E porque aquela semana foi barra pesada. Você querido, Danilo, você querido, ninguém te critica. É, eu eu percebi que ali, ô Tatinho, parece que parece que o negócio ficou melhor, ficou melhor. É e até durante semana o pintado falou comigo, vamos ver se alguém não vai querer jogar, se alguém já quiser parar, para, não sei o que, não houve isso. E eu tenho algumas situações que foram até interessantes, viu Luciano? Cê sabe que acabou o jogo em Araraquara? O Jonathan veio falar comigo. Não precisava nem estar falando aqui, mas o Jonathan veio e falou pra mim o seguinte, e cê viu no final do jogo que ele foi lá apontar pra mim. Vi. Foi lá, apontou pra mim. A câmera mostrou você. A hora que eu desci, eu fui lá no vestiário lá e e ele veio falar comigo, falou, presidente, não precisa pagar meu último salário. Puxa, aí um gol de placa e fez um gol. Eu me senti super bem com vocês aqui, nos dias que perdemos ou ganhamos, cê sempre tava aqui no vestiário com a gente, eu não, ele pode confirmar tudo que eu tô falando. Perfeito. Ele falou, nós empatamos aqui por você. Ele me deu um abraço, parecia sendo de filme, a Tatinha. Ele saiu com a esposa dele e saiu andando lá no escuro, lá na fonte luminosa e foi embora. É assim, ele sabe e até na pré-temporada a gente percebia, o João tava um pouquinho fora de tempo de bola, a gente percebia isso, sabe, Tatinho? Mas ele é um cara honesto, viu? Não, sim. Ele podia tá aqui, sentado. A gente não fala da pessoa, analisando técnicamente. Ele foi e falou comigo abertamente, falou, ó, obrigado por tudo, né? Eu quero agradecer por tudo que aconteceu e não só o João, tá? Mas outros jogadores também aconteceu exatamente igual, sabe, Tatinho? Não de ir embora, foi por você, tá? É. Agora importante é a sua fala nesse jogo. É. Você mexeu, porque que acontece? Ser humano, vamos colocar o ser humano, não o jogador em primeiro lugar. Porque eu acho que sempre quando você for contratar um jogador, contrata um 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 ser humano, pessoa de caráter, porque jogador que se já viu muito, o próprio Vampeto falar fingia que pagava, fingia que jogava. Tem muito jogador assim, tem muitos. E aí o que acontece? É o jogador, como que eu falei que tá em segundo plano? O ser humano, ele vê quando a a pessoa é bom, tem bom índole, quando a pessoa quer ajudar, quando a pessoa entre aspas é inocente na situação, porque você tá começando agora, cê vai, isso que eu tô te falando agora, amanhã depois cê não precisa nem ouvir mais, cê vai ter experiência disso. Mas a pessoa que percebe isso, chega um momento que ela fala, pô, que dói. O jogador fala assim, ó, ó, eu vou perder o jogo, mas vai ter que ralar. Ó, olha a situação que tinha a Ferroviária, foi uma surpresa pra nós durante até a transmissão. Precisando vencer, campo praticamente cheio, doze mil pessoas, a necessidade da vitória, ela não poderia empatar. Tudo ali, campo dela, tudo a favor. E a Internacional não deixou ela jogar. Aí cê fala assim, o comportamento da da Ferroviária tá esquisito, eles não atacam, os caras não, porque a Inter não deixou. Não. Então ali foi o comprometimento dos jogadores. E tudo se deu, pode ter certeza, foi do seu comportamento lá em em Sorocaba, depois do jogo do Guarani. O jogador caiu a ficha, falou, pelo amor de Deus, gente. Ó, a pessoa que se dedicou, viu todo esse trabalho, que falou, cê tava no vestiário, daí, vitória, derrota, tava aqui, a pessoa dando condições pra nós, pô, não vamos deixar esse cara na mão. E aí, quando vem a dedicação, o jogador pode ser limitado tecnicamente, mas se eles colocar os cento e dez por cento, fica difícil vencer. Prova tá aí, Ituano passou, que é um jogo só, mas dedicação. Água Santa passou, dedicação. Aquela coisa, jogador comprometimento pra outra equipe vencer, pode ser melhor tecnicamente, mas é difícil, foi o que aconteceu na era Araquara. Jogadores se se empenharam mais do que podia, Ferrovera não jogou. Internacional empatou o jogo, tá certo que não tinha como propor o jogo, porque já não tem jogador pra isso, mas a dedicação, a entrega fez com que a Inter não caísse. É, o Luciano, prepara uma pergunta só em cima do que o Tatinha tá dizendo, eu tenho uma curiosidade, presidente. Comentamos ontem esse assunto aqui. Antigamente, o troféu do interior valia uma vaga na Copa do Brasil ao campeão. Hoje, só uma quantia em dinheiro, só pros demais, pra Inter quatrocentos mil reais em termos de título, seria um belo dinheiro, tá bom? A minha pergunta, se tivesse valendo vaga na Copa do Brasil, o Pintado teria ido embora do mesmo jeito? Pintado desde o jogo contra o Água Santa, teve aquele problema particular dele e a gente tinha combinado não expor, mas ali ele tava um pouco abalado emocionalmente, porque a mãe dele parece que teve um problema neurológico. Sim. Ele até perguntou pra mim se conhecia algum médico, então, é, ali ele tava abatido, viu, Edmar? Ele tava abatido. É, quase que ele saiu naquela semana do Água Santa, quase. Aliás, foi logo depois que tomou cinco a um de São Paulo. Sim. É, ele tinha combinado comigo que ia fazer os doze jogos, né? Tá. Eu tenho, assim, quase assim, certeza que, é, nessa etapa ele já não ia tá mais. Mesmo porque ele já teve, antes de vir pra Inter, propostas dos times da série B, já antes do Paulistão. Ele tinha falado que ele tinha uma proposta muito boa, mas que o coração dele pesou pra pra assumir a Inter. E o contrato dele tinha uma cláusula que não tinha nem multa pra Inter, nem pra ele. Tá. Se surgisse essa proposta. Então, assim, é, é, o que a gente combinou deu certo, ele não, não abandonou o barco nos piores momentos. Perfeito. É, acho que ninguém abandonou, né? Então, assim, eu não, dessa parte eu acho que ele não estaria, tá? Tá. Não estaria. Luciano Trevisol. O presidente, em dois mil e vinte, né? Vi alguns jogadores dos grandes da Capitais, como o Ayrton do Palmeiras, ou o Lucas Braga do Santos, ou o João Vítor do Corinthians, né? Eu acho que boa parte por causa da presença do Elano aqui. Esse ano, aproveitando a presença do Moura, se teve alguma tentativa nesse sentido? Vários. Vários. Só que tem jogador, é, te dou alguns exemplos, vai ter um volante no São Paulo, que preferiu ficar no sub-vinte lá no São Paulo, que vir pra cá no Paulistão, não sei como, mas. Questão salarial? É, tem um zagueiro no Corinthians, que hoje deve ser o quinto zagueiro do Corinthians, jogou a Copinha. Tava na nossa lista, ia vir junto com o Alain Gobete, mas também não veio, mas. Próprio goleiro do Palmeiras, Vinícius Vestre, o próprio Shailon do São Paulo. Mas aí foi salário, salário. Salário. Mas, assim, né, vamos falar assim também, né? Um zagueiro desse do sub-vinte do Corinthians também não ganha mal, né? Sim. Mas ele tá lá, entendeu? Teve muitas situações, muitas situações. O que pesa um pouco pra nós é não ter uma moeda de troca também. Você, você tem um atleta aqui formado, ah, eu te passo vinte por cento desse atleta, ah, tem a vitrine, eh, são, são moedas de troca. O Mirassol tem, o Novo Horizontino na dois tem, a Ponte Preta tem. Então, o que que acontece, né? Eh, hoje nós estamos tentando criar um projeto que faz com que a Inter tenha uma uma raiz, não tem esse negócio de forma o time, desforma o time, forma o time, forma o time. E cê sabe que a situação mais gratificante pra mim, até que foi interpretado mal uma uma entrevista do Pintado, um Everton Brito quer ficar aqui. Sabe que ele quer ficar aqui? Porque ele tava no Náutico três mês salário atrasado, quando ele chegou aqui recebeu um vale do Danilo. E é um jogador interessante pra bem. Então, eh, são situações, ontem ele conversou comigo lá no no saguão, ele falou pra mim, falou, cara, eu eu queria ficar aqui, porque pô, fica com ele presente. Cê me pagou três meses em dia, nunca aconteceu isso. Ele contou pra mim, ficou no Náutico quatro meses, recebeu quinze dias. Então, são situações assim, hoje nós estamos começando a ficar com fama de bom pagador de novo, porque a gente não tava com essa fama em dezembro. Você entrevistou aqui o Balardinho, você podia ter perguntado pra ele quantos meses tá lá atrasado ele tava. Sim. O Rafael Pins sou eu que pago hoje. O Roger, técnico Série D, sou eu que pago hoje, parcelado. Quando, quando nós vamos começar o campeonato, se vocês pegaram um pouquinho o que acontece no Limeirão, algumas peças da Alure não chegaram. O Danilo foi lá em São Paulo, o que que tá acontecendo? Cês minevem cento e vinte mil. De quando? Do ano passado, cês nunca pagaram nada. Então, são situações que cê tem que enfrentar. Qualquer cara na minha situação, acho que teria desmaiado, tido um infarto, sei lá, mas eu fui pegando parte da cota e pagando todo mundo, ué. Ô Danilo, em cima do que cê tá dizendo. Quando você sentou na cadeira, até então, ninguém sabia dessas, dessa dívida que tinha a Internacional de tempos atrás, de anos, depois, antes de você. Ninguém sabia, como o Pintado falou na 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 coletiva, na entrevista, que eram dois, aí o Limeirão falou que eram quatro meses atrasado do da da série D. É, são dois ou quatro? Dois e meio. O que acontece é o seguinte, faltava quinze dias pra todo mundo sair de graça. Ia perder todo mundo de graça. Todos os atletas iam, iam, todo mundo tinha vínculo com a Inter, um ano e meio pra frente, dois anos pra frente, todo mundo sai de graça. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, que acabou a série D, não tem mais receita, não tinha nada. Patrocínio da Construjá, tinha sido adiantado. Unimed, ela tinha no contrato que se fosse eliminado a série D, não não ia mais pagar os meses. Tá certo ela, também não tinha mais receita da Unimed. A a Crona, foi inacreditável, acho que eu entrei dia vinte e um de setembro, dia vinte e dois depositou a Crona, BRZ, Ares, conta bloqueada. Por causa do IPTU, né? É, por causa do IPTU. Então vão acontecendo algumas coisas, o Tatinho aqui, se você parar pra você pensar, é loucura. Isso é loucura, ninguém administra isso. É uma loucura. E o que que acontece? São ordens judiciais que tem que cumprir. Se foi do passado ou da onde que veio, a instituição tá lá, ué. Se vai sobrar pra mim, se vai crucificar o Danilo, vou fazer o que, ué? Eu tô lá, ué. E alguém tem que tá lá, ué. Mas essa função não não é do conselho de 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 fiscal? Do conselho fiscal pra olhar tudo isso? Olha, cê sabe que ali é uma empresa, mas a gente tem poucos braços, né? O conselho fiscal tá junto comigo lá vinte e quatro horas e ele tá lá acompanhando mesmo, ó, bloqueou de novo sua conta, ó, bloqueou de novo, Danilo. Não, mas eu digo, tá, agora tá acontecendo porque tá pagando. A gente não tá no, o mérito não é agora, porque pagou, tá em tá em ordem. Eu tô dizendo o que ficou pra trás, porque isso aí iria na na minha concepção, ia virar uma bola de neve. Problema da Inter é o seguinte, ô Tatinho, agora cê vai entender. Nos anos do Lucas, a pandemia foi péssima pra público, mas não pra processo judicial, parou tudo. Esses processos caro parados na pandemia, eles vieram em mim, um trem tá vindo atrás, você tá tentando correr dele, vieram tudo de uma vez, todas as execuções vieram de uma vez, a Inter roda com a conta bloqueada vinte e quatro horas. A Inter tem algumas coisas que acontecem, isso acontece na Inter, por exemplo, o bloqueio do João Paulo tendo que pagar quase cem mil reais pro João Paulo que assinou um pré- contrato com a Inter, não se apresenta na Inter e de repente surge no processo uma liberação do Gasparino com uma data entre entre o pré-contrato e a apresentação da Inter, isso pra mim é um tiro na cabeça e ele achou lá cem mil reais na conta da Inter, ganhou, tá certo, agora eu tenho cem mil a menos, o que que cê quer que eu faça? Eu tenho cento e vinte mil a menos do uniforme, eu tenho setenta e cinco mil a menos do gramado, eu tenho a tia do Hortifruti. Tá, dentro disso, pra gente fechar o primeiro bloco e ir pro intervalo, você fecha o Campeonato Paulista, claro que tem quinta-feira ainda, pra você que não sabe, tem a tabelinha pra mostrar, Titi, que saiu hoje, né? Federação Paulista de Futebol confirmou, São Bernardo e Inter jogam na quinta-feira, sete da noite, tá aí com transmissão aqui da melhora MFM também do rápido no ar e na sexta-feira o Guarani pega o Mirassol em Mirassol, a Inter tirou Santo André nos pênaltis, zero a zero no tempo normal, São Bernardo, melhor campanha eliminado nas quartas final do Paulistão pro Palmeiras uma zero, o Mirassol entrou direto nas semifinais, por ter feito a melhor campanha entre os times do interior, que não se classificaram pras quartas e o Guarani tirou a portuguesa dois a um no brinco de ouro da princesa. Duas perguntas pra gente fechar esse primeiro bloco. O que que você faria em caso? Não, primeiro eu vou com a outra pergunta que aí pode ser a segunda complementar. A administração sua desse ano deixa dívidas? Só o Paulistão eu tô falando. Não. Tudo certinho? Não. Tá. E o que você faria com os quatrocentos mil caso a Inter consiga o título dessa competição? Você injetaria esse dinheiro na série D do Campeonato Brasileiro? Com certeza. Com certeza. Todinho? Com certeza. Mas que beleza. Agora fiquei feliz. Não, eu vou complementar então a sua pergunta, Dimarco. Fiquei feliz. Dentro do que tá certo que apareceram surpresas que você tá dizendo. Desagradáveis. Tem que pagar coisa lá atrás e aí mexe no planejamento todo. Mas no início foi falado que a Internacional ia trabalhar com cota, tudo o dinheiro que entrasse pra um valor pra um e um valor pra série D, que a Internacional não iria entrar por entrar na série D, ia montar um time competitivo. Isso. Mesmo você honrando essas dívidas lá atrás que não tinha nada a ver com sua administração, dinheiro que você tava contando pra pra daqui pra frente, ainda dá pra pensar e montar um time competitivo a série D? Dá porque eu acabei injetando dinheiro pessoal meu, né? Isso eu tenho certeza. É. Muito? Muito? Não, foi um pouco, hein? Se eu falar o valor aqui pra eu vou dar divórcio em casa, hein? Isso, cê tá que nem o Cássio Roca. Cássio falou que se minha mulher visse o canhoto do meu cheque, eu não tinha mais casamento. Então assim, eu aceito crítica de todo mundo, mas quem tá lá junto lá, cê pode ver que me defende pra tudo que é lado, porque o cara tá vendo. Não, mas nós aqui em momento nenhum, Danilo. Cê ouviu alguma crítica nossa aqui? Nós em momento nenhum. Pode falar aí, qual foi? Não, não sei. Pode falar aí, qual foi? Ó, a crítica, a crítica. Quando a gente fala de crítica, Danilo, existe a crítica maldosa e a e a construtiva. Quando você foi no vestiário, você, você foi lá e criticou, mas existe a crítica construtiva e a maldosa. São duas coisas bem distintas. O que a gente cobrou muito foi do esquema tático que o Pintado montou e eu até falei ontem no programa, vou até fazer pergunta pra você, você responder, eu dei a minha, cê vai dar a sua. A realidade da Inter foi dos dez pontos pra trás, os dez pontos pra frente, é a realidade da Inter. Eh e aí a questão é, cobramos o Pintado porque perdeu o controle do time no final. Cada jogo era uma escalação, ele não tinha mais o time na mão. Toda vez que você fica trocando, é porque cê tá procurando jogador pra ser titular. Cê não tá contente com o que saiu. Jogador sai contundido, a gente tem respeito. Terceiro amarelo, expulsão, coisa desse tipo. A partir do momento que cê troca ele, eh tecnicamente ou um, uma proposta sua que ele não encaixa, mas vem mudando o time consequentemente e não vem contendo com o resultado. Então, essa foi a crítica. Na montagem do time, principalmente na frente. Isso é crítica, isso não é maldosa, é construtivo. Cê vê que os torcedores concordam com o que a gente tá falando, porque o torcedor vai no campo, o torcedor acompanha. O time não tá fazendo gol por quê? Não é por acaso. Os jogadores que vieram, eu até comentei aqui, eu falei, eu fui no Google lá pra ver quem que é o jogador. Na lista de desempenho vai no Google, hein? Fui lá e fui ver. Temporada de jogador, dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois. Um gol. Um gol. Ele não vai vir aqui na Inter numa principal divisão que cê falou, que não tem nenhum bobo, que todos os times eh tem jogadores ali que são qualificados, não vai vir esse jogador que na série B caindo, não faz um gol, vai vir aqui na série. A um vai fazer gol. Então, é isso, errou na montagem. Errou. A prova são números, não é só questão de opinião. Eh então, tudo isso que a gente criticou foi no momento pra fazer o quê? Com que tivesse alguma coisa pra não ficar o time acomodado. O próprio William Correia falou sobre isso. Teve um momento que a gente se acomodou. Faltou alguém chegar e ia fazer o que cê fez. Ô gente. E aí? Não vai dar tempo. É. Vai ter que atitude. Porque quem falou, a quando chegou nos dez, não foi só vocês da comissão, não foi só vocês que estão dirigindo aí. Nós também ficamos com a impressão de classificação. Melhor campanha em vinte e sete anos, lembra? Melhor campanha em vinte e sete anos. Todo mundo acabou, todo mundo acabou pensando nisso. Porque é, poxa, a gente sabe da dificuldade que é essa competição. Os seis pontos, que acompanha e busca números. Falou, a Internacional não fazia uma campanha dessa em quanto tempo? Vinte e sete anos. Você entendeu? Então foi, realmente foi vislumbrante. Só que aí, a partir do momento que começou a acontecer as derrotas, a gente começou a analisar como que elas estavam acontecendo. Aquele jogo contra o São Paulo, que tomou cinco, aquilo pra mim, eu já tinha chutado a porta. Não, não porque perdeu pro São Paulo, que seria um resultado extremamente aceitável e natural. Perdeu pro Palmeiras, de dois a zero, foi o jogo, o jogo que a gente mais elogiou, na derrota. Agora, pro São Paulo, perdeu com duas linhas abaixas, dentro da área. O São Paulo treinou. Ali era, já chutava a porta ali. Vamos pro intervalinho. Na volta, a gente entra nesse assunto e tem muitas perguntas. A gente vai falar da parceria da base, que aliás, será apresentada amanhã, na Frankfurt, às dezoito horas, com o Igor Sedano, ao vivo, lá da Frankfurt. Tem mais perguntas do Luciano Trevisol e olha, tá bombando. Presidente do céu. Olha, só uma aqui, ó, César Tetzner. Parabéns, Danilo, pela humildade e transparência. Dias melhores virão. Tamo junto. O que a gente vê é muito apoio ao presidente Danilo. Diogo Rizade, um abraço, muito obrigado. Ô, ele falando aqui que o João Vítor Zagueiro foi emprestado pro Nantes da França. Vamos lá, pro intervalinho, na volta, mais o presidente Danilo Maluf. O papo tá bom e a lista.